Música 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 Nos céus é o futuro, será mais coroa Novo é o sol, só o piano, novo Cante e danci, onde eu derra sou, Deus sabe Cante e danci, onde eu derra sou, Deus sabe Cante e danci, onde eu derra sou, Deus sabe Cante e danci, onde eu derra sou, Deus sabe Ah, 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 ah